Olá, vou fazer uma demonstração do uso da máscara de veneno de cobra. Após tirar a maquiagem, lavar o rosto, aplique em uma loção tônica. Tire a máscara do pacote, a máscara vem dobrada, desdobre com cuidado. Ela vem com um corte dos olhos, do nariz e da boca. Acerte a posição da máscara pelos olhos, seguindo do nariz e da boca. Tente não deixar bolha entre a máscara e a sua pele. Tente não deixar bolha entre a máscara e a sua pele. Pegue um filme plástico de cozinha e coloque sobre a máscara. Faça o corte no nariz e na boca. Como a máscara vem bem encharcada com a essência de veneno de cobra, ela vai escorrer pelo trascos. Você já pode começar a fazer a massagem. Dobre dois dedos, coloque embaixo do queixo, movimento ascendente, fazendo uma leve pressão até atrás da orelha, onde ficam os glândulos linfáticos. Assim, a gente estimula a circulação, melhorando o efeito, a absorção da essência. Essa massagem pode ser feita na aplicação diária da sua loçã ou do seu creme. Um movimento descendente do queixo em direção ao peito, com a palma da mão. Sempre de cima para baixo, fazendo uma leve pressão. Agora, deixamos a máscara agir por 20 a 30 minutos. Passados os 20 minutos, vamos retirar a máscara. Fazer uma massagem com o dedo indicador do lado do nariz e o polegar embaixo do queixo. Movimento para fora, ascendente. Vamos fazer uma massagem, até a pele absorver toda a essência. Desce sempre para fora, imaginando que você está esticando a pele. Desce sempre para fora, imaginando que você está esticando a pele. Depois que a pele absorveu toda a essência, apliquei um leite hidratante. E um creme de sua preferência. Essa máscara é um tratamento intensivo de enrijecimento. e de anti-sinais, mas não dispensa os cuidados diários da pele. É recomendável pelo menos uma aplicação por semana. Espero que tenham gostado. Obrigada.